Hoje aqui nós estamos no caminho para a peregrinagem São Jacques de Compostela Ainda não encontramos o caminho, mas eu acho que é por aqui E na frente já perdi o Antoni Bom, acho que vou ter que dar uma paradinha para comer Eu já estou ficando com fome Aqui é uma igreja muito bonita Aqui é o final Estou alante